Pé, 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 pé Tamanha confusão Eu vou ficar Por dentro dessa zorra maluca Que zorra maluca Meu bem, não sou leão E quero aproveitar Esta zorra maluca Que zorra maluca Não tente me irritar Não vou me transformar Numa velha caduca Que velha caduca Ninguém me segura Eu posso virar um currículo Se a vida está dura Eu vou virar um currículo Ninguém me segura Eu posso virar um currículo Se a vida está dura Eu vou virar um currículo 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 Por dentro dessa zorra maluca Que zorra maluca Meu bem, não sou leão E quero aproveitar Esta zorra maluca Que zorra maluca Não tente me irritar Não vou me transformar Numa velha caduca Que velha caduca Da manhã confusão Eu vou ficar Por dentro dessa zorra maluca Que zorra maluca O seu currículo O seu currículo Ninguém me segura Eu posso virar um currículo Se a vida está dura Se a vida está dura Eu vou virar um currículo Se a vida está dura Eu vou virar um currículo Se a vida está dura Eu vou virar um currículo Ninguém me segura Se a tens matura eu vou virar um pouco Se a tens matura eu vou virar um pouco Se a tens matura eu vou virar um pouco